Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no Plenário Tiradentes e aos nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene e outorga de placa comemorativa ao Colégio Dom Henrique atendendo ao disposto no edital de convocação nº 65 de 2015 e ao decreto legislativo nº 24 de 2015 de autoria da vereadora Andréa Capriotti temos a honra de convidar para dirigir o trabalho desta cerimônia o nobre vereador, presidente da Câmara do Esporte de Osasco, o vereador Jair Assaf. Convidamos para secretaria dos trabalhos a nobre vereadora da Câmara do Esporte de Osasco e a autora proponente e a senhora Andréa Capriotti. Aplausos Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes personalidades senhora Lidiane Mercier, gerente administrativa do Colégio Dom Henrique professora Denise Barbosa, coordenadora pedagógica do Colégio Dom Henrique professora Cristiane Teixeira Fernandes, mantenedora do Colégio Dom Henrique nossa homenageada. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos em nome da Câmara do Esporte de Osasco a presença dos familiares da professora Cristiane Teixeira Fernandes. Senhora Ana Maria Leite de Paula Teixeira, mãe Henrique e Sofia, filhos. senhora Antônio dos Santos Fernandes, sogro, senhora Ana Alves Teixeira, tia, senhor Luiz Paulo Rodrigues Júnior, senhora Rosana Cristina Fernandes Rodrigues, Matheus e Beatriz, cunhados e sobrinhos. Agradecemos a presença do senhor José Manuel Teiga e senhora Ana Maria Teiga, pais do senhor José Manuel Teiga Júnior, sócio do Colégio Dom Henrique. doutor Renato Bonin, diretor da Vaciclin, senhor Ezequiel Gomes de Souza, senhora Solange Ferreira Soares Souza, Daiane Cristina Batista, Laís Vitória Soares Souza, equipe de transportes tio Zaqueu e tia Solange. Agradecemos também a presença dos professores do Colégio Dom Henrique, Adriana Soares, Ana Paula Pegoraro, Bruna Laís Rocha Medeiros, Carla Peloto, Cristina Moraes, Jamile Cristina Souza Braga, Jéssica Cristina Freitas, Juliana Aparecida Souza, Carla Regina Ferreira, Laura Alves, Lívia Antônio Jeremia, Luiz Gustavo Barros, Luciana Rodrigues Godói, Suzana Siqueira e Viviane Lopes Ribeiro Castro. E aos funcionários do Colégio, Maria Aparecida Barros Siqueira, Laís Lima, Iracema Brandão Machado, Erenilton Francisco de Souza, Jéssica Silva de Souza e Francisca Sueli de Souza. E aos nossos convidados aqui presentes no plenário, façamos a saudação a todos os anunciados. Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente da Câmara do Esporte do Osasco, o vereador Jair Assaf. Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer imenso estar aqui nesta noite, por isso nós estamos cumprimentando também aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e pela internet. E nós rogamos aos demais convidados que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. E sobre a proteção de Deus, nós iniciamos esta sessão solene. Em sinal de respeito, cantemos o hino nacional e também o hino da nossa cidade. Amém. 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 secretária, vereadora, ilustre vereadora da nossa cidade, para que proceda a leitura do edital de convocação 65,15 e do decreto legislativo 24,15 e das correspondências recebidas. Por gentileza, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que acompanham a mesa e a todos que se fazem presente. Desejo uma boa noite. Senhor presidente, edital de número 65, de 2015, edital de convocação, número 65, de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por leis, resolvem convocar os senhores vereadores para comparecer à sessão solene em outorga de placa comemorativa ao Colégio Dom Henrique, a realizar-se no dia 6 de novembro de 2015, às 18h30, no plenário Tiradentes. Sede do Poder Legislativo, situado na Avenida dos Autonomistas, 2.607, Centro, Osasco, atendendo ao decreto legislativo de número 24, de 2015, de autoria da vereadora Andréa Capriotti, Publix e Científica. Câmara Municipal de Osasco, 23 de outubro de 2015. Jair Assaf, presidente. Decreto Legislativo, de número 24, de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo. Nos termos do artigo 17 do inciso 6 da Resolução de número 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 8 de setembro de 2015, na conformidade do projeto de decreto legislativo 15 de 2015, processo 4.712, de autoria da nobre vereadora Andréa Capriotti, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre concessão de placa comemorativa ao Colégio Dom Henrique. Artigo 1º. Fica concedido a placa comemorativa ao Colégio Dom Henrique pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados para a comunidade Osasquense. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constante no orçamento vigente. Artigo 3º. A honraria que trata o artigo 1º será otorgada em sessão solene, especialmente convocada para essa finalidade. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da publicação. Sala das Sessões Cidadentes, 8 de setembro de 2015. Jair Assaf, presidente. Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco e publicado por edital afixado no lugar do costume, dentro do prazo legal. Secretaria da Câmara Municipal de Osasco, 9 de setembro de 2015. Ano da emancipação. João de Deus Pereira Filho, diretor secretário. Juízo de Direito da Comarca de Osasco. Diretoria da Administração Geral, MMC. Senhor presidente, por R determinação, informo a vossa senhoria da impossibilidade de comparecer ao MMJ de Direito, diretor dessa comarca, doutor Samuel Carazin, no evento a ser realizado no dia 6 de novembro, devido a compromissos assumidos anteriormente, desejando que o mesmo seja realizado a contento. Na oportunidade, apresento a vossa senhoria, protesto de estimas e distintas considerações. Marilza Untineiro Casagrande, supervisora do serviço. Ao ilustríssimo senhor Jair Assaf, doutor presidente da Câmara Municipal de Osasco, São Paulo. Ao senhor vereador Jair Assaf, presidente dessa casa. Agradecemos o convite para participar da sessão solene, em ortógrafo da placa comemorativa ao Colégio Dom Henrique. Infelizmente, não será possível estar presente nesse evento, em virtude de havermos assumido outros compromissos para a mesma ocasião. Desejamos sucesso a todos que trabalharam, direta ou indiretamente, para realizar desta sessão, principalmente ao vereador Bognar, à vereadora Andréa Capriotti, por esta iniciativa. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora. Eram essas as correspondências, senhor presidente? Muito bom. Eu queria anunciar também a presença da senhora Rosângela Aparecida Fernandes, senhora Rosiane Vanessa Fernandes, cunhadas da professora Cristiane e também da Tamoni Fernandes, Marcela Fernandes, Brenda Fernandes, que são sombrias da professora Cristiane. Eu convido a todos agora para que possamos assistir um vídeo sobre a escola. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Atenciosamente, Maria Josefa Varão, vereadora Andréa Capriotti, por esta noite. Tchau. Parabéns pelo vídeo e pela música. Além das fotos, eu acompanho sempre a música. Parabéns quem escolheu a música. Foi a Karate. Muito bom, foi lindo. E é uma recordação aqui para o resto da vida. Bom, agora nós temos o imenso prazer de colocar a tribuna à disposição dessa vereadora competente que chegou aqui, que está nos surpreendendo pela sua disposição, pela sua luta, pela sua gala, não só em defesa da mulher, mas como em defesa da nossa sociedade. E a vereadora Andréia Capriotti, claro, está com a tribuna à sua disposição, vereadora. Nós queremos ouvi-la. Boa noite, senhor presidente. A mesa, a nossa homenageada Cris, a todos os convidados, a quem nos assiste. E dizer que essa noite, para mim, é com muito orgulho que eu faça essa homenagem ao Colégio Dom Henrique, que vem se destacando na nossa cidade, principalmente com essa mulher guerreira que está à frente. Bom, vou falar um pouquinho do colégio, antes que eu comece também a me emocionar aqui com ela. Após muitas batalhas, dedicação e perseverança por parte da, hoje, proprietária, Cristina Teixeira, a nossa Cris, e seu esposo, Eberson, e o sócio, José Manuel Teiga Júnior, O Colégio Dom Henrique, o Colégio Dom Henrique, iniciou seus trabalhos no ano de 2015. A Cris começou sua vida na área de ensino, nos anos de 90, como estagiária, e não parou mais, até conseguir realizar um grande sonho de ter a sua própria escola. O Colégio Dom Henrique, em seu início, contava com aproximadamente 120 alunos. E hoje, já tem mais de 700 alunos. Essa é uma grande conquista, graças ao espaço físico do colégio, e as experiências pedagógicas e administrativas da mantenedora, que ajudaram muito, alinhadas em uma equipe de funcionários envolvidos com a educação, que realizaram seu trabalho com muita competência e muito amor. O colégio foi criado com o objetivo de atender a região, oferecendo um ensino de qualidade, onde a vivência de valores e a integração família-escola são primordiais. Apesar de ser uma escola nova em nosso município, tem conseguido desenvolver um excelente trabalho com seus alunos, resgatando a educação tradicional. Outro diferencial da escola é o trabalho realizado com os alunos, com dificuldades de aprendizagem e algumas inclusões. É com muita alegria que presto essa homenagem a esse grande colégio, que muito tem contribuído com a educação da nossa cidade. Em nome da Cris, parabenizo a todo o corpo docente e funcionário do colégio. Cris, falar um pouquinho do colégio é muito gratificante, mas falar da família colégio Dom Henrique é muito mais. Em ver o empenho de todos que ali estão, as professoras, os funcionários. E o que mais me impressiona no colégio é a união dos familiares. Pai, mãe, que hoje em dia é muito difícil você ver em um colégio esse dom, essa conquista de ter ao lado da diretora, da mãe que cria, da mãe que cuida daquela sementinha que ela está plantando. Então, Cris, eu tenho certeza que nada é por acaso. Deus, ele me deu um presente assim, tão enorme, que foi conhecê-la. Essa pessoa maravilhosa, essa mulher guerreira, mãe, esposa, a empresária que é. E, além de tudo, o ser humano. Gente, para quem não conhece essa mulher, ela tem um coração que não é dela. E é assim, Cris, ela já está... Pode, pode vir. Não preciso nem terminar de falar o restante da frase. Ela já está disposta, de braços e corações. Assim, bem aberto. Tanto ela, como as professoras, os funcionários da escola, enfim. É com muito orgulho, Cris, muito orgulho mesmo que eu tenho a honra de estar hoje homenageando esse colégio. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, o que seria de nós sem vocês? Os professores, a diretora do colégio. Estamos vendo, passando por uma situação, não é, presidente? Lamentável, onde temos aí, estão dizendo que vão reestruturar algumas escolas do governo. Municipais, não. Estaduais, é lamentável. Sendo que, hoje, o básico de tudo é a educação. E, Cris, você vem se destacando de uma forma impressionante na nossa cidade. Esse colégio foi com muita garra. Me recordo, como se fosse hoje, a luta que vocês tiveram para construí-lo. Fora essa luta, a conquista de ter o pedacinho de cada um ali a plantar, as professoras que se empenham. Quando eu falo em plantar, eu digo que todos vocês que são da escola, porque o Manurinha só não faz verão, vocês fazem parte, desde o primeiro bloquinho que ela plantou. Então, Cris, no ano de 1990, você concluiu o curso de magistério no Colégio Nossa Senhora de Misericórdia. Em 1995, concluiu o curso de psicologia na FMU. Começou no ramo da educação, em 1991, como estagiária no Colégio Lucie Ana Carrozo Latorre, no Jardim das Flores, em Osasco. Onde, logo assumiu uma turma de educação fundamental e, no ano seguinte, já começou a ministrar aula no fundamental, dois de ciências e matemática. No ano de 1994, começou a dar aula em uma escola particular no município de Osasco. Em 1998, passou a ser a coordenadora pedagógica da instituição, ficando até o ano de 2010. Durante todo esse ano, foi formando a sua bagagem profissional. Casou-se com o senhor Everson dos Santos Fernandes, o nosso querido e amigo formiga, mais conhecido como formiga. Ele é um formiguinha, não é, Cris? Porque ele fugiu de nós hoje, não é? Ele estava cansado, estava sujo, mas deixa ele... Eu vou pegar ele pelos colarinhos e, principalmente, quando ele estiver... Viu, Everson? Se você estiver me ouvindo, eu vou tirar bastante selfie onde vocês estiveram e vou mandar para a Cris, igual eu faço. Ele falou assim que eu sou cagueta. Eu falei, cagueta? Sabe por quê? Porque ela é minha amiga, de verdade. E, quando a gente ama, a gente ama de verdade. Então, é assim. Viu, seu formiga? O senhor está na minha lista. Com quem se casou-se e tem dois filhos? O Henrique Teixeira e a princesa Sofia. Essas duas coisas mais fofas da tia, né? Que a tia ama. Em 2011, seu esposo, Everson, e o sócio, José Manuel, compraram o terreno e começaram as obras da construção do Colégio Dom Henrique. Nome recebido em homenagem ao filho do casal. Ano esse um pouco difícil devido aos empecilhos da obra. Mas, Deus é maior na sua vida. Porque, em 29 de dezembro de 2011, conseguiram, depois de muita luta, a aprovação do funcionamento pela Diretoria de Ensino de Osasco. O Colégio Dom Henrique iniciou seu trabalho em 2012, com aproximadamente 120 alunos. E, hoje, com aproximadamente 700 alunos matriculados. Esta é uma grande vitória. Graça ao espaço físico do colégio e as experiências pedagógicas e administrativas da mantenedora, que ajudaram muito, alinhada a uma equipe de funcionários envolvidos com a educação, que realizaram seu trabalho com muita competência. Ele foi criado com o objetivo de atender a região, oferecendo um ensino de qualidade, onde a vivência de valores e a integração familiar e escola são primordiais. Apesar de ser uma escola nova em nosso município, tem conseguido desenvolver um excelente trabalho com seus alunos, resgatando a educação tradicional com base em livros didáticos. Outro diferencial da escola é o trabalho realizado com alunos com dificuldades de aprendizagem e algumas inclusões. Que isso, hoje, é raro, Cris. É muito raro você acolher esses alunos. Eles, eu digo, quando falo o aprendizagem de inclusão, eles são mais do que especiais, mais do que especiais. E você sabe fazer isso. Você faz essa diferença com a sua equipe. Falo isso com propriedade, porque já estive lá e vejo o carinho que essas professoras têm, a dedicação que a escola tem com esses alunos, enfim. Os princípios filosóficos e pedagógicos fundamentam uma educação que desafia a criatividade, valoriza a liberdade de expressão, a sensibilidade, a liderança natural, o espírito de independência, o raciocínio lógico e, o principal, o amor pela natureza. Formando cidadãos bem preparados, com conhecimentos do seu tempo e espaço, sendo agentes de melhorias e formação de suas condições de vida, com responsabilidade para que tenham, no futuro, uma participação construtiva na sociedade, tendo a escola como instrumento dessa formação. Cris, tão nova, nascida em 14 de 3 de 1972. Até isso, hein, Cris? Nós somos, ó, as duas novinhas. 4.4. Flex, turbo, tudo. Quebrou o gelo antes que ela chora ali. Sua mãe aqui presente, Dona Maria. Seu pai, que, infelizmente, Deus o levou, mas está em um bom lugar. Seu sogro, seu Antônio. Essa pessoa que eu brinco com ele, mas eu tenho um carinho muito especial, viu, seu Antônio? Você é uma pessoa muito especial aqui no meu coraçãozinho, viu? Tenho o senhor como um pai, viu? Pode ter certeza. Independente que o senhor vá ajudar o outro vereador, viu, José Jair? Ele vive no gabinete de um vereador ali do lado, mas tudo bem, deixa ele comigo. Não é mesmo assim, seu Antônio? Te amo. E, Cris, mais uma vez, me arrependo uma vírgula do que eu coloquei e em dizer que você realmente é minha irmã do coração e que você é merecedora. Você, em nome do colégio, Dom Henrique, e todas as professoras e todos os funcionários, o leão... Nossa, o leão é tigre? É o leão ou é o tigre? É o tigre, não é? É o tigre do poeta? Ah, o tigre do poeta aí também, faz parte. Olha aí, a família é unida, até isso. Então, eu quero deixar aqui os parabéns a todos vocês, em nome da professora Lívia, que também basicamente me viu crescer, nascer. Não estou falando que... Não, Lívia. Não, nada disso. É que é outra amiga bem, assim, bem próxima do coração, a tia Lívia, como diz o Nicolas, não é, Tania? E que eu tenho muita honra de ter vocês, essa família do Colégio Dom Henrique, que faz parte aqui, do meu coração. Obrigada, senhor presidente. Eram essas minhas considerações. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Nós tivemos a ouvir. Nós registramos com prazer a presença do Samuel da Silva Justiniano, que também pertence ao Colégio Dom Henrique. Muito obrigado pela presença. E é com prazer imenso que nós vamos colocar a tribuna à disposição, eu tenho certeza que é uma aluna, Gabriela Giovana Ferreira de Almeida. A tribuna está à sua disposição. Boa noite a todos. Boa noite. Nesta rua, nesta rua tem uma escola, que me faz, que me faz acreditar, em um lindo sonho, no futuro alcançar. É uma escola muito engraçada, tem de tudo, não falta nada, principalmente a alegria da criançada. Sim, tem um senhor capitão, com um sorriso no rosto e um livro na mão. E como uma ciranda cirandinha, que surgiu do botão da rosa, virou uma linda rosa juvenil. Como representante de todos os alunos do Colégio Dom Henrique, iniciei com uma cantiga muito conhecida, mas contada de uma maneira diferente, por nossa professora Viviane, que demonstrou exatamente o nosso crescimento, que de um botão de rosa, nos tornamos uma linda rosa juvenil. É, e exatamente com esse olhar de amor e carinho, que quero demonstrar o meu mais sincero agradecimento. Todos do Colégio Dom Henrique, esperam a cada ano um recomeço, um novo ano, uma nova turma, um novo olhar, com novos objetivos a serem alcançados. Esperam as carinhas assustadas e ansiosas, para recomeçar a rotina. Um recomeço significa novas descobertas e aprendizagens, onde todos têm a grande missão de conduzirmos para esse caminho do saber, do amor e da aprendizagem. Ao longo do ano, temos a oportunidade de tratar de vários assuntos, matéria, cálculo, palavras, escreve certo daqui e dali. Descobrimos, por meio dos sentidos, as formas, texturas, cheiros e sons, mas não o som da música, o som do mundo que nos rodeia. É por meio das atitudes e ensinamentos de todos que aprendemos que um dos maiores dons da vida é a amizade. Espero que todas essas pessoas que compõem o Colégio Dom Henrique e que acreditam em um mundo melhor, possam aguçar cada dia mais o melhor que há dentro de nós. O fantástico mundo do aprender, do saber, do amor e da amizade. E o meu muito obrigada. Parabéns. Agora, eu tenho o prazer e a honra de parabenizar e presentear com flores, em nome do Colégio Dom Henrique, a vereadora Andréia. Muito bom. Nós estamos em plena sessão solene, por aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara, homenageando o Colégio Dom Henrique e a vereadora Andréia Capriotti, sendo também homenageada por uma das alunas. Parabéns. Obrigada. Eu solicito da senhora secretária, hoje vereadora Andréia Capriotti, que proceda a leitura da placa comemorativa a ser entregue ao Colégio Dom Henrique. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem ao Poder Legislativo, ao Colégio Dom Henrique, pela sua perseverança na luta por uma educação de qualidade e pelos ensinamentos dos mais positivos valores morais, sociais e humanitários. Decreto Legislativo 24, de 8 de setembro de 2015. Colégio Dom Henrique, rumo ao saber. Osasco, 6 de novembro de 2015. Jair Assaf, presidente. Andréia Capriotti, autora proponente. Maria José Favorão, primeira secretária. João de Deus Pereira Filho, diretor secretário. Osasco, 6 de novembro de 2015. Senhor presidente. Chegando à razão desta sessão, Eu convido a vereadora Andréia Capriotti e os demais membros da mesa componente, dessa mesa diretora, para que, juntamente com essa presidência, passamos a entrega da placa comemorativa à senhora Cristiane Teixeira Fernandes, que pertence ao colégio Dom Henrique. Com prazer imenso. Obrigado. Obrigado. É com prazer imenso que nós colocamos a tribuna à disposição da senhora Cristina, não é? Desculpa. Da senhora Cristiane, a tribuna está à sua disposição e é com prazer que nós vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Não é normal eu ficar nervosa, eu tenho o hábito de falar em todos os eventos, só que esse é além das nossas expectativas, não que o colégio não mereça, que eu sou modesta, mas é uma situação nova em que eu nunca vivi e que não esperava viver tão cedo. E só tenho a agradecer a Andréia pelo carinho especial com a nossa escola, ao vereador Jair Assaf e a todos os meus funcionários, os que estão e aqueles que não estão também. Porque, como eu disse, é graças ao nosso trabalho que o Dom Henrique está recebendo essa homenagem hoje. Não é só o meu, não é só o do sócio, não é só o da Lidiane, não é só de uma professora, é de todos os funcionários. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque, com certeza, se não tivéssemos ele no coração, não estaríamos aqui. Depois, aos meus funcionários, como eu disse, que, assim, se estão comigo, é porque são bons. Aqueles que não estão, é por um motivo que, de repente, não deu certo, não ficou. E tem alguns também que foram embora porque quiseram, não pela minha vontade, e que estão aqui hoje. Me sinto muito honrada de estar recebendo essa homenagem aqui. Agradeço a minha família e sinto falta do meu marido, que não está aqui. E o motivo verdadeiro é que ele é tímido. Então, assim, ele fica nos bastidores. Mas quem tem que colocar aqui o rostinho lindo sou eu. O meu sócio também, que, assim, não aparece muito, mas está junto comigo sempre na parte administrativa. E, em especial, como eu já disse, a Andréia, que eu não tenho o que dizer. Porque eu acho que a nossa afinidade começou a partir do momento que... Eu sempre falo para ela. Nós somos muito parecidas. Por quê? Ela vai ficar, não sei se ela vai ficar brava, mas eu sempre digo, nós, a gente vem da sombra dos maridos. Então, assim, eu chego no lugar, quem é, Cristiane? Vou ver se eu posso te atender. Não, mas eu sou a esposa do Formiga. Na hora, a pessoa pode me atender. E, com o tempo, a gente foi conquistado. É verdade? Mas, com o tempo e com o nosso trabalho, hoje, quando eu chego em um lugar e falo, eu sou a Cristiane do Dom Henrique, eu sou recebida como antes, como a esposa do Formiga. Tenho certeza que a Andréia também. Quando alguém fala, a vereadora Andréia Capriotti, também é atendida no mesmo momento. Mas, antes, até na época que eu conheci, era a Andréia a esposa do Osvaldo. Hoje, já mudou. É a Andréia, vereadora. Agora, eu vou ler um textinho, que eu fiquei com medo de ficar nervosa. Então, eu já deixei preparado para... Gostaria de dizer algumas palavras de agradecimento, como eu já disse. É muito bom quando procuramos dar o máximo e o melhor de nós em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Mesmo que, às vezes, a nossa capacidade vá além da nossa capacidade. Pois não podemos ir além dos nossos limites. Mas, o mais importante é que somos conscientes da nossa missão na vida terrena. Digo com altivez e simplicidade de que não pretendo parar, estagnar. Jamais vou caminhar na esperança de dias melhores. E praticar sempre o bem, amar o próximo e Deus sem hipocrisias. Eu não tenho o dom da oratória, mas confesso que não poderia deixar que passasse este momento tão ímpar em minha vida, sem ao menos fazer um breve pronunciamento onde possa demonstrar a imensa satisfação que tomou conta da minha alma. Digo que é difícil conter a emoção ao ser contemplada com esta premiação. Reconhecimento do meu trabalho e minha escolha para ajudar aqueles que estão plantando hoje, colherão lá na frente. Direcione, em especial, a minha eterna gratidão à minha família, ao meu pai, que não está aqui hoje, que, quando eu fui contemplada com essa homenagem, ainda estava. Essa homenagem já era para ter sido feita no começo do mês passado. Aí eu tive que pedir para adiar. Mas eu sei que, de onde ele estiver, ele vai estar me aplaudindo. Porque sou filha única e, assim, sempre fui o orgulho dele. Existem momentos na vida em que somos notáveis, até demais. Não pelos atos de chegarmos até o topo de uma metafórica, pirâmide, mas sim pelas quedas, fraquezas humanas, erros e decepções. Noutros instantes, quando a cortina cai, os aplausos são mútuos. Algumas vezes já me senti triste nesse palco, mas não me resta alternativa, a não ser entender as variações do comportamento humano. Lembrando de um verso do poeta Augusto dos Anjos. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Deixo as lembranças tristes do passado e extravaso a minha felicidade, dividindo com todos vocês. Meus amigos sinceros e verdadeiros que gentilmente vieram a esta solenidade. Aqui eu já sorri, já chorei, com vocês também. Neste dia, quero ressaltar a minha alegria e recebido essa placa, que, assim, a placa é importante, mas o carinho e a emoção de estar aqui não tem preço e não tem como descrever. Só tenho que te agradecer e agradecer vocês por essa homenagem tão importante. Quando eu estava falando com a Milene ali fora, eu fui perguntar para ela como que acontece isso, como que vocês escolhem um estabelecimento ou alguém para homenagear. Aí, quando ela me contava, quando ela começou a me falar, eu até falei para a Andréia, olha só, o olho dela brilha. Porque, assim, a gente pensa, a Andréia quer me homenagear, então ela me convidou para ir. Não, mas não é. Todo mundo tem que votar, tem que acreditar no que a Andréia passa e, para acreditar no que ela está passando, tem que acreditar no meu trabalho. Então, assim, não tem como... O poder estar aqui hoje é, assim, é o fruto do meu trabalho, que vem há muito tempo, como a Andréia falou, e hoje, no Colégio Dom Henrique, se não fosse a minha equipe, que está comigo, bem dizer, 24 horas, porque tem dia que a gente chega de manhã e a gente não fala nem bom dia, porque parece que saiu de lá no outro dia, 8, 9 da noite e dormiu junto. Porque, assim, de tanto que todo mundo é engrenado no trabalho. Os professores, quando têm alguma coisa para fazer, amanhã é dia das mães. Se precisar, fica 10, 11 horas da noite, a hora que ficar pronto, todo mundo vai embora. Então, assim, já passei por várias escolas e sei que nem todas são assim. Principalmente, que nem sempre a gente tem o reconhecimento dos mantenedores. Porque eu já estive do outro lado. E hoje, eu só posso dizer para todos vocês aqui, meus funcionários, que sem vocês, nós não estaríamos aqui, independente da minha experiência. Por quê? Como eu falo para vocês, já posso morrer, não é? Porque já aprenderam tudo comigo, agora é só continuar o meu trabalho. Muito obrigada, gente. Cristiano, por favor, peço para a gentileza de ficar aqui na frente, que a vereadora Andréia Capriotti vai homenagear com o buquê de flores. Nós estamos assistindo a homenagem da vereadora Andréia Capriotti, a senhora Cristiane Teixeira Fernandes, do Colégio Dom Henrique. É um prazer imenso estar participando desta sessão solene ao importante colégio da nossa cidade. Mas, Cristiane, não é só você que fica nervosa, não. Eu também fico emocionado. E, apesar de estar aqui há muitos anos, mas não é sempre que nós temos oportunidade de participar de sessão solene, tão sublime, tão humana e tão verdadeira. Eu quero, com isso, cumprimentar a vereadora Andréia Capriotti. Porque, ela disse aqui, ela fez uma pergunta, como é que nós procuramos homenagear aqueles que, direto ou indiretamente, ajudam a nossa cidade a crescer? É fazendo o que a vereadora fez. É convivendo, é passeando pela cidade, é estudando um pouco o que a cidade já tem, e o que já teve. Convivendo com a comunidade, que nós pescamos lá na comunidade, não é, vereadora? Aquela entidade, ou a escola, uma associação, um cidadão, que precisa ser homenageado, que precisa ser lembrado, que precisa ser incentivado a continuar na sua atividade, porque é importante para a cidade. Osasco só vai continuar crescendo como gente como vocês, que aqui estão acreditando na cidade, acreditando nos seus moradores, incentivando, aplicando, gastando recursos. Como é que eu vi aqui, começou com 120, tem 700 alunos, que é melhor do que isso. E como é que nós chegamos até? Por que a vereadora está aqui, e eu estou aqui há 29 anos? Porque existiam aqueles que lutaram pela nossa independência, pela nossa liberdade. Aqueles que lutaram para tirar Osasco de um bairro da capital e para que tornasse no futuro o que nós somos hoje, uma das maiores cidades desse país. Aqueles que lá em 1940 e pouco se organizaram, lutaram, é por isso que nós estamos aqui hoje, eu e a vereadora homenageando aqueles que contribuem com o crescimento na nossa cidade. É a democracia, é a liberdade, é o poder legislativo. E a sua proposta, a proposta da vereadora, foi aprovada aqui por unanimidade. Porque nós acreditamos acreditamos nas pessoas. Imagine só, vou falar uma coisa aqui, que eu luto sempre aqui. Já pensou se não tivesse os colégios, as escolas particulares? O que seria do poder público? Se nós temos, olha, eu fiz um levantamento em 2012, 13, tem as 600 escolas particulares em Osasco. Faço uma média de quantos alunos têm essas escolas, tanto no colégio como no primeiro a quarta. O poder público jamais estaria atendendo a todos. Então, a sua equipe, você, vocês são pioneiros nessa luta, juntamente com aqueles que acreditaram, porque aqui sempre nós tivemos colégios particulares e que cresceram. Eu me lembro que eu estudei em N1, que era o colégio Duque de Caxias, na Primitiva Viânco, lá no Largo. Colégio Misericórdia, Pio X, começaram, acreditaram, vieram de longe. E Osasco cresceu graças a isso. Você já pensou, a minha mãe que mora aqui em Osasco há 93 anos, tem 95 anos de idade? De onde vieram? Como é que surgiu Osasco? Quantos anos tem a família da vereadora Andréa? Quantos anos tem sua família? Estou vendo aqui famílias que eu tenho certeza que moram aqui em Osasco há mais de 50 anos. E nós só crescemos porque aqueles que vieram dos quatro cantos do país, inclusive da Europa, do Japão, do Líbano, como o meu avô, que eu sou descendente de libanês, e minha mãe, que é descendente de italiana, e minha mãe é Beline. Se não fosse essa visita que nós tivemos de pessoas dos quatro cantos desse mundo afora, claro que nós não seríamos a cidade que somos hoje. Eu me orgulho de ser osasquense, de meus filhos, que são osasquense. Então, vereadora, a senhora trouxe para nós a homenagem, não só ao Colégio D. Henrique, aos colégios particulares da nossa cidade, que, graças a como o Colégio D. Pedro, D. Henrique, estão fazendo com que Osasco possa atender, ser auxiliar e ser parceira na educação da nossa juventude. Eu vou repetir, imagina só, se não tivesse as escolas particulares, se não tivesse os colégios, se não tivesse creche, que seríamos de nós, do poder público. Quando é que nós vamos atingir 100%? Nunca. Jamais. Então, vereadora, quero cumprimentá-la mais uma vez, dizer da minha satisfação de estar aqui nesta noite, eu repito sempre que eu faço as coisas aqui, participo da mesa com o coração. Eu não falo aqui pelos papéis que leio, eu falo pelo meu coração, por ser um osasquense que vibra com a cidade no dia a dia. E eu sinto na vereadora Andréa, que é jovem ainda, o mesmo interesse, o mesmo pensamento de tornar a nossa cidade sempre pujante, porque, se não fosse assim, ela não cobraria o que ela cobra diariamente e não estaria aqui para ser homenageada. A senhora, como a senhora está sendo homenageada aqui, porque, por tudo que a senhora faz, pelas crianças da nossa cidade. Parabéns, mais uma vez, parabéns à vereadora. E, antes de encerrar, eu quero agradecer os meus funcionários aqui da Câmara, agradecer a todos aqueles que estão participando, seja na TV, principalmente aqueles que estão em casa acompanhando pela TV Câmara, aqueles que estão acompanhando pela internet, mas eu vou dizer uma coisa aqui, sem vocês, que aqui estão, essa sessão não teria o brilho que teve, está bom, gente? Parabéns, sucesso, compareço sempre na nossa casa e queiram bem a vereadora André Capriotti, porque ela está sempre votada pelo interesse público. Está bom, gente? Parabéns a todos, muito boa noite e muito obrigado mais uma vez. Só para concluir, eu quero agradecer Vossa Excelência por ter presidido aqui nessa honraria tão importante para nós, agradecer a todos os funcionários que, em plena sexta-feira, botou o uniforme ali, está aqui comigo, obrigado a vocês, aos meus funcionários que eu convidei, obrigada de coração. E é o que eu falo, uma andorinha só não faz verão. Presidente, pode até ser estranho, mas esse ano foi a única escola que participou do nosso desfile de 7 de setembro foi o Colégio Dom Henrique. Oxa, que bom. Mais uma vez. A única. A única. Me sinto honrada, orgulhosa e tenho certeza que vai continuar por muitos e muitos anos à frente do nosso desfile, brilhantando, como brilhantou esse ano. E só para complementar e dizer, eu sei que todo mundo está com fome, vai ter um coquetel, da hora que a Cristal está oferecendo para nós e o presidente do Colégio Dom Henrique, em dizer o seguinte, esse carinho que eu sinto por essa mulher aqui, eu não estou todo dia ao lado dela e nem todo dia na casa dela. Mas, amigo, é nos momentos que a gente precisa e sabe aonde ligar, recorrer e ela sempre, sempre o que eu precisei, essa mulher aqui, me estendeu a mão e continua. Então, Cris, parabéns mais uma vez, você merece. Todos convidados para um coquetel aqui ao lado. Mais uma vez, está encerrado, muito obrigado e boa noite a todos, inclusive aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e pela internet. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigado.